Eu hackeio esta cidade para usá-la como uma arma Em 2014, a Ubisoft lançou oficialmente um dos jogos mais hypados e mais jogados da nova geração de consoles O mundo aberto de Chicago e a nova mecânica de hackers foram os pontos altos de Watch Dogs A nova franquia de ação da Ubisoft Montreal lançado oficialmente para PC, Xbox One e Playstation 4 E após 3 anos e muitos hacks, a Ubisoft está dando um presentão para os gamers e liberando Watch Dogs totalmente de graça Para qualquer um que tenha uma conta na Uplay por tempo limitado Entre os dias 7 de novembro e 13 de novembro, você pode garantir a sua cópia de Watch Dogs gratuitamente Para conseguir o jogo é muito simples, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo E nele você deve logar em sua conta da Uplay, a plataforma digital da Ubisoft Se não tiver uma conta, algo que eu acho bem difícil de acontecer, basta você criar uma você mesmo de graça Após logar na sua conta, basta selecionar a sua conta da Uplay e pronto Watch Dogs vai estar disponível na sua galeria de jogos digitais da plataforma Agora é só baixar e aproveitar o mundo aberto hacker de Watch Dogs no seu PC Mas lembre-se galera, é por tempo limitado, você só tem até o dia 13 de novembro para garantir o seu Watch Dogs de graça Então corre no link na descrição deste vídeo e garanta sua cópia do jogo Lembrando que Watch Dogs tem multiplayer incluso, portanto você pode compartilhar este vídeo com seus amigos Para eles baixarem o jogo e jogarem com você no modo multiplayer do game Portanto não se esqueça de mandar este vídeo para todos os seus amigos gamers Assim vocês podem jogar Watch Dogs juntos, de graça, beleza? Para mais sobre Watch Dogs é só ficar de olho nas notícias do canal E para mais do mundo gamer é só se inscrever aqui na central Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção E eu vejo vocês em Chicago de Watch Dogs Até mais Até mais Até mais